E aí faz horário, hein? Nada demais. Salve, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com o Ciateco aqui, muito show de bola. Pensa no Atequim qualificado aí da rodagem. Da rodagem da internet, né, mano? Geral vai conhecer aqui esse Atego, né? É o Atego aí do Raul. Cara, tem um canal no YouTube muito qualificado aí também, né? Grava vários vídeos aí bem top. No caso, o canal dele vai sendo esse daqui, galera. Se liga só. Super recomendo aí vocês estarem entrando lá, beleza? Cara, aí é muita gente boa, né? Top pra caramba. E pensa no Atequim aqui que ficou qualificado, cara. Muito bem detalhado, né? Como é o dele lá. Olha só, nos mínimos, nos detalhes. Ficou show pra caramba, hein? E a carrada aqui, vai vendo. Será que tá pesado? A carrada aqui do suco pica-pau. Meia qualificado, hein? Antes de criticar, tenta superar. É isso aí, amigão. Fraquinha aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Show, mas show mesmo, hein? Um de vocês aí, vem pedindo ao longo dos dias aí no canal também, né? Vou gravar isso aí com ele. Ficou, não tava achando o modzinho aí. Só que se eu juro esse daqui, ficou muito da hora. Muito bem detalhado. Então, estamos aí gravando com ele, beleza? E aproveitando aí também, galera. Já vou deixando aí mais sugestões para os próximos vídeos aqui no canal. Com o modzinho que tá rodando aí, né? Com a mapinha também. E falando aí de mapa, galerinha. Vou tá rodando com o mapinha A. Que foi utilizado aí recentemente, né? A imprevenção mais nova aí da TS2. E se liga só no mapinha que tá grande agora, cara. Cê tá doido. Tem Fortaleza, tem Belém. Tem até o Acre aqui, hein? Vai vendo. Transportar uns dinossauros pra lá e já era. Tem Manaus aqui também, em Boa Vista. Cara, show, mas show mesmo, hein? Tem até os caracóis aqui no Chile, né? Olha só que da hora. Santiago. Aqui é uma semana, né? Pra rodar isso tudo. Mas ficou da hora, se liga. Lembrando que eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo. O link aí dos mods, beleza? Juntamente com os créditos. Pra vocês estarem baixando aí e tudo mais. E simbora aqui, hein? Bota a pressão aqui no Atego do Raul. Bora ver se o trem aqui tem pressão mesmo. Simbora. No caso, a viagem aqui vai sendo só de 300 e poucos km. Aqui na Bahia mesmo, né? Vou dar por um trecho aqui que eu não rodei ainda. Que vai sendo aqui de Paulo Afonso até Euclides da Cunha, hein? E é isso aí. Vamos que vamos, hein? Chica de rolar. Simbora botar pressão aqui no Atego. Simbora. Interiorzinho qualificado também. Aí tá top. Som zero só no 12, né? Aí é o que liga. Até mais, migão. Tudo de bom. E a média vai vendo. Tá tendo muita não, hein? Carguinha aqui tá até leve, cara. Tá tão pesada assim, não. O Atego quer pressão demais, né? Um dos dois. E já vão deixando aí também, galera, sugestões aí para os próximos vídeos. Com a moda do Atego. Com o moda de Deus que tá pegando, né? Com o youtuber e tudo mais. Eu já gravei aqui vários vídeos, né? Aí de vários caminhões aí que simularam a vida real. Aí de vários youtubers aí de caminhoneiros. Já gravei ali com o conjunto da Sheila Belarver. Ali do Nene também, né? Cara, já gravei muitos vídeos aí. Só pesquisar no canal e já era. Então já vão deixando aí mais comentários, né? Aí para os próximos vídeos. Falta ali o caminhão do Tupetinho também, que muitos de vocês estão pedindo. Logo mais aí sai no canal também, hein? Ali o eterno Tupetinho, né, cara? Infelizmente veio a falecer no acidente. Mas faz parte aí do show, infelizmente. Vamos embora aqui botando pressão, hein? Logo mais ali, Euclides da Cunha. Vamos embora. Vamos embora ver se a rodovia aqui ficou bacana. Aqui no estado da Bahia, né? Sem acostamento direito. Mato comendo aqui a pista. Simulando bem, amigão. Rodou o treino e aquele trevo ali passa mal, hein? Trebuia ele muito estreito, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tava demorando até buraqueiro aqui, hein? Olha só A inflação aqui tá crítica, tá doido. Só desviando mesmo, tem como não, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Faltando aí 250 km ainda Temos aí um trecho bom pela frente Se embora botar pressão aqui no ateu do Raul Espero que ele não ache ruim Sai um pouco aqui da média Vamos que vamos Será que tem pressão? Aí faz horário, hein? Anda demais Sembora na pressão Botar uma teguinha aqui pra acelerar, hein? É nada Só acho que não vinha ninguém Bora Botar uma teguinha Chegando aqui já na city, galerinha Bota apenas aqui 10 km, né? Ali pra empresa Euclides da Cunha aí, descoberta, hein? Mais uma cidade aí no mapa EA Mapinho ficando cada vez mais top, né? Bora pra última aqui Eita, doido Já era Não conhece a city Vai ultrapassando, né? Dá nisso Calma aí, Renegade Simbora Chegamos, chegamos Só uma coraria Já era, hein? Ué, deu uma agarrada ali, hein? Aí, agora sim Só descargar aqui o broto E já era, hein? E aí, já era A CIDADE NO BRASIL Caramba, é sentido contrário, cara. Não, olha só, tá certo. Bora um pouco mais, né? É, galerinha, deu certo de funcionar aqui não, cara. De primeira não. Bora aqui no enter mesmo, né? Serviço completado deu excelente. Rodamos aí 321 km. Ainda até a cama aí do Raul, né? A Tego aqui é a pressão, cara. Bora fazer mais viagens com ele. Olha só a grana que deu. Rendeu uma grana boa demais. Só confirmar aqui, esperar o descarregamento e já era, hein, galera? Prontinho, tudo certo. Pegamos aqui nossa grana, né? Só esperar aqui agora mesmo descarregar. E dá-lhe pressão novamente aí vazio em busca de uma viagem nova, né? Botar aí mais pressão nesse Atego que foi top demais. Mas então é isso aí, galera. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui de hoje, aqui no Atego do Raul. A deguinha aqui ficou muito qualificada, né, cara? Ficou muito idêntica aí ao real. Top, top mesmo, hein? Parabéns aí pra quem fez o mod. Ficou qualificado demais. E se vocês gostaram aqui desse vídeo, galera, deixa aquele joinha, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de fazer parte da família. De deixar nos comentários também mais sugestões aí pro canal, beleza? Qual mod eu devo tá pegando aí. De qual youtuber caminhoneiro, né? Que fica bacana demais aqui no jogo. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Falou, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho